Você já se perguntou por que existem tantos cinturões do mundo do boxe? Por que cada luta parece ter um novo campeão mundial? Ou até mesmo por que o Jake Paul já ganhou um cinturão? Se você tá confuso, não se preocupe, porque hoje eu vou te explicar tudo sobre os cinturões e as organizações do boxe profissional. E vamos mergulhar nesse mundo complexo e entender como chegamos até aqui. Hoje a gente vive na era dos quatro grandes cinturões. Isso significa que em cada divisão de peso existem quatro títulos mundiais principais. Cada um deles sancionado por uma organização diferente. Essas organizações são a WBA, WBC, IBF e WBO. Pra você ser reconhecido como um verdadeiro campeão mundial, um lutador precisa conquistar pelo menos um desses quatro cinturões. E aqui vem uma dica muito importante. Pra você identificar um campeão mundial, você tem que ver o cinturão dele se tá escrito World Champion. Se está escrito isso, você pode confiar que o cara é realmente bom. Eu digo isso porque tem vários cinturões que não tem essa parte escrita. E existem muitas variações de cinturões que podem confundir a cabeça de um fã de boxe. Pode parecer simples minha explicação, mas acredite que é agora que as coisas começam a ficar complicadas. E pra isso eu preciso contar a história das quatro organizações de uma maneira muito resumida. Em 1921 foi criada a mais antiga das instituições, que foi a WBA. Só que chegou certo momento da história que geral achava que ela era corrupta. Aí decidiram criar a WBC pra limpar a instituição de boxe em 1963. Só que o problema ainda não tinha se resolvido. E pra isso criaram mais uma organização, a IBF, em 1983. Só que de novo, a galera falou que continuava tendo corrupção. Por isso criaram a última instituição e a mais nova, que é a WBO, em 88. Então você fala assim, legal, a última instituição foi criada em 88, acabou a corrupção, tudo deu certo. Não, na verdade não é bem assim. A realidade é que a gente só tem mais confusão nas instituições, todas são corruptas. E mais empresários estão dividindo a fatia desse mercado bilionário. Ou seja, foram-se criando instituições novas, alegando-se que antigas eram corruptas. E no final, temos várias instituições, todas corruptas. E confundindo a cabeça de quem gosta do boxe. Mas eu prometo que até o final desse vídeo você não vai ficar mais confuso. Porque ao longo da história do tempo do boxe, não existiram apenas 4 organizações. A gente teve também a IBO, a WBF e a The Ring. Eu acho que essa última vale a pena menção, porque é um dos cinturões mais icônicos e mais bonitos do boxe. Que apesar dele não ser relevante, a gente não vê muito esse cinturão. Ele é um cinturão mais simbólico. Que ela é dada pela revista The Ring a boxeadores que foram icônicos no seu tempo. Então se você vê esse cinturão aí na tela, você sabe que é um cinturão do The Ring. E que os maiores boxeadores da atualidade detêm esse cinturão também. Mas eu não vou citar essas últimas organizações, senão vai confundir ainda mais a sua cabeça. Vamos manter nas 4 principais mencionadas, que é essa nova configuração que começou em 2004. A era dos 4 cinturões. E agora você vai entender todo esse quebra-cabeça nesse vídeo. Lembrando, se você é um boxeador ou um praticante de qualquer outro esporte. Eu quero lembrar que a gente é patrocinado pela Maximum Boxing, empresa com os melhores equipamentos esportivos. Luvas, bandagens, capacetes e muito mais. E também pela Growth Suplementos, empresa com o melhor custo-benefício de suplementação esportiva. Utilizando o cupom FA na nossas compras, além do desconto, você nos ajuda a produzir mais conteúdo pra vocês. E apoiar a nossa missão de digitalizar o boxe no Brasil. Então com essas 4 organizações sancionando os títulos, o número de campeões se multiplicou. E pra piorar, cada uma dessas organizações criou novos cinturões como campeão regular, campeão interino e até campeão da franquia. Isso só vai confundir a sua cabeça. Os dois títulos que realmente importam são o campeão regular, que é o atual detentor do título de campeão do mundo. E também o super campeão, que é o detentor do título, mas também defendeu o seu título múltiplas vezes. Um lutador pode ser campeão regular ou super campeão, ganhando qualquer um dos 4 cinturões de campeão mundial de boxe disponível pelas 4 organizações. E agora a gente entra em uma parte muito importante da nomenclatura. Caso o lutador ganhe mais de 2 cinturões de organizações diferentes, ele vira o campeão unificado, unified. Agora, caso o lutador ganhe os 4 cinturões de todas as categorias, ele vira o campeão indiscutível ou undisputed. É importante que você lembre desses nomes, porque ele é muito citado no mundo do boxe. E agora a gente entra em uma parte que são os títulos desnecessários, que foram criados. E eu vou te explicar pra você não cair em nenhuma pegadinha. Quando você vê um lutador que você não conhece, tem um cinturão na mão. O primeiro deles é o campeão interino. Que o detentor do título original, ele não pode defender o título por conta de alguma lesão, doença ou questão pessoal. Por isso, pra vaga do título não ficar aberta ou não ser disputada, eles abram esse campo de campeão interino. Isso normalmente dita que um campeão interino futuramente pode enfrentar o campeão regular. Mas isso não acontece 100% das vezes, porque a gente vê o Benavides, tendo o título interino do WBC, ainda não conseguiu lutar com o Canelo depois de tanto tempo que ele já ganhou esse título. Ou seja, você é um campeão interino, mas não ganhou do campeão regular, mas detém esse título. Isso pode confundir muitas vezes quem é o real campeão da categoria. Mas a gente não pode criticar o campeão interino, porque a gente tem isso em outros esportes de combate fora do boxe. Porque isso é muito comum de acontecer. Agora, se a gente olhar mais pra baixo, a gente tem mais cinturões completamente desnecessários, que foram criados. E eu vou te explicar o motivo por que foram criados até o final desse vídeo. A gente tem os campeões de ouro, de prato, os campeões intercontinentais, os campeões nacionais. Que são títulos que não necessariamente são relevantes. Eles são uma sinalização do potencial da carreira de um atleta pra ele futuramente disputar um título de campeão mundial. Mas são títulos que só usam pra confundir a cabeça de uma pessoa que tá assistindo a luta pela primeira vez. E sinceramente, pra não confundir a sua cabeça, eu não vou entrar em detalhes explicando cada um desses cinturões. Porque, de verdade, eles acabam não fazendo diferença no mundo do boxe. Então, mesmo com esses múltiplos cinturões e as múltiplas organizações, isso acaba criando consequências negativas pro esporte. Porque essa fragmentação afeta nos combates que os fãs realmente querem ver. Sem uma organização centralizada, os melhores lutadores não são obrigados a se enfrentar. Por isso, as melhores lutas entre os melhores lutadores de boxe, a gente vai provavelmente nunca ver. Ou ver no final da carreira deles, quando eles não têm muito mais a perder. Ou quando eles quiserem fazer uma bolsa milionária pra se aposentar. Enfraquecendo o esporte, enfraquecendo a categoria do boxe. E, além disso, com esses múltiplos cinturões, eles acabam perdendo um valor simbólico que existe. Por exemplo, no UFC a gente tem um cinturão. Isso faz com que ele valha mais do que as organizações que têm múltiplos cinturões. Isso se chama princípio da escassez. Quanto menos existe de uma coisa, mais valiosa ela é. Nesse ponto do vídeo, eu já diria que você sabe o suficiente e o necessário pra acompanhar o boxe. Porém, existem alguns absurdos e curiosidades sobre os cinturões e as organizações. Se você quiser saber, continua nesse vídeo que eu vou te explicar. Que, inclusive, é a parte que eu vou explicar o porquê c****** do Jake Paul tem um cinturão. Então, pra isso, vamos conhecer agora as coisas desnecessárias nas organizações mundiais de boxe. Coisa desnecessária número 1. A WBA tem dois campeões. Isso é uma particularidade da WBA. Você tem o campeão mundial e o super campeão mundial. Isso vai confundir muito a cabeça da pessoa, porque se você é um campeão da WBA e tem outro cinturão de outra organização, ou seja, IBF, WBC, WBO, ele automaticamente vira um super campeão. Até aí, tudo bem. Só que existem duas vagas de campeão mundial. Uma vaga de campeão mundial e uma de super campeão, podendo ser ocupadas por pessoas diferentes. Isso aqui é muito confuso, porque basicamente, se eu fizer uma analogia com o futebol brasileiro, vamos supor que o Palmeiras é o primeiro colocado do Brasileirão e também foi campeão da Copa do Brasil. Isso tornaria o segundo lugar do Brasileirão automaticamente também campeão brasileiro. Vamos supor que o Flamengo esteja em segundo lugar. Então, a gente pode definir que o Palmeiras e o Flamengo são campeões brasileiros. Isso acaba não fazendo muito sentido e a gente dobra o número de campeões mundiais de uma confederação. E isso cria um déficit por esporte muito ruim. Por quê? Pra pessoa ser um campeão mundial, não necessariamente ela tem que bater no melhor boxeador. Ela tem que bater principalmente no campeão mundial, não no super campeão. Isso é o completamente desnecessário criado pela WBA. Confunde a cabeça de todo mundo que assiste o esporte. Coisa desnecessária 2. O cinturão da WBC de diamante. E aqui é uma particularidade da WBC que aconteceu na luta do Manny Pacquiao com Floyd Mayweather, que apenas em lutas históricas, a WBC vai fazer cinturões de diamante. Isso aqui é mais um cinturão desnecessário criada por uma luta específica também feita pela WBC. Coisas necessárias 3. Campeões de franquia da WBC. A WBC vai fazer aqui uma lista longa de absurdos e o campeão de franquias, pra mim, é um dos mais absurdos entre elas. Isso é basicamente um prêmio pra campeões dominantes na categoria que representaram bem a organização WBC. Basicamente as puxinhas da WBC. Brincadeiras à parte, isso é basicamente um lutador que representou bem a WBC, foi muito dominante nas suas lutas, ganhou várias vezes, defendeu seu cinturão, ele acaba ganhando como campeão da franquia. De verdade, muito desnecessário. Coisa desnecessária 4. Cinturões comemorativos da WBC. Assim como o cinturão de diamante, a gente tem outros cinturões ainda mais absurdos. Por exemplo, a gente na luta do Conor McGregor e com o Floyd Mayweather, a gente teve o cinturão do dinheiro, o Money Belt, que foi um cinturão comemorativo, que é claro, não valia absolutamente nada, mas que falava que era uma luta do cinturão que valia dinheiro, porque os dois lutadores eram muito milionários. E se você acha que isso se restringe a lutas grandes como essa, não, a gente tem várias lutas muito absurdas, cinturões que contam alguma história, mas acabam perdendo o valor de um cinturão real. E esses cinturões comemorativos é um dos motivos do porquê o Jake Paul tem um cinturão. Ele não necessariamente é um campeão mundial, mas ele tem um cinturão, o que acaba perdendo o valor do cinturão do boxe. Cara, o que mais me quebrou foi o cinturão do Covid, que a gente não sabe se é real, mas é a cara da WBC depois de tanto cinturão inútil. E existe um motivo por que existem tantos cinturões, que são o pagamento de taxas de promotores. Pra você entender o que é isso, os promotores necessitam pagar uma taxa extra quando uma luta vale um cinturão. Portanto, quanto mais cinturões existem, maior a taxa paga às organizações. E aí você me pergunta, qual que é a saída de tudo isso? Seria melhor a gente ter uma única organização centralizada, organizando os eventos do boxe e tornando o cinturão cada vez mais valioso e tendo grandes lutas pra assistir? Eu sinceramente acho que é uma boa saída que a gente pode ter. Só que a centralização de uma organização pode trazer muitos problemas pra vida do atleta. E eu já fiz outro documentário que tá aparecendo na tela pra vocês, da exploração dos atletas do UFC. Como que uma organização centralizada pode explorar financeiramente os atletas. E se você quiser descobrir os motivos dessa exploração, é só clicar na tela nesse vídeo que tá aparecendo que você já vai ser redirecionado pra lá.